Olá pessoal, aqui estamos nós mais uma vez para fazer uma receitinha para o nosso canal. E hoje nós vamos estar fazendo aqui uma receitinha simples, é um doce de leite ninho. E para nós iniciar esse doce, eu vou estar aqui, ligando a freca do fogão aqui, ó. E vou estar acrescentando aqui, ó, em uma panela. Aqui eu tenho, ó, um quilo de açúcar refinado. Um copo de leite. E eu vou estar deixando até ferver. Esse copo aqui, ó, é um copo do grande, ó, de 200 ml. Agora aqui eu vou estar deixando até ferver. Essa mistura aqui, ó. Assim que ela estiver começar a ferver, que a gente vai adicionar 400 gramas de açúcar, de leite em pó. E agora aqui nem vai ficar mexendo ainda. Até ele levantar a fervura. Assim que ele levantar a fervura, a gente acrescenta o leite em pó. E aqui, ó, já levantou a fervura. Eu vou estar acrescentando aqui agora, ó, 400 gramas de leite em pó. Aqui, ó. Agora aqui é só misturar. Muito bem. Aqui agora eu posso estar desligando o nosso fogo. Esse doce é muito fácil de fazer, simples e rápido. É muito rápido de fazer. E fica uma delícia esse doce. Porque agora eu vou misturar bem, ó, até ele desmanchar todo o leite em pó. Pra não ficar pedacinho. Depois que eu desmanchar ele bem aqui, ó, aí ele vai estar acrescentando a nossa forma, que está bem untada com margarina. Tem que untar ela bem pra ele não grudar. E agora aqui, ó, já misturei bem o leite em pó. Agora eu vou estar despejando aqui na nossa forma, que já está untada. E agora aqui é só deixar esfriar. Pra ele estar cortando esse nosso doce. Aqui agora, ó, eu já vou desenformar o nosso doce. Aqui eu vou virar de doce aqui, ó. Passei uma faquinha em volta dela. Primeiro. E vou desenformar o nosso doce, ó. Olha, esse foi o resultado do nosso doce de leite em linha. Como vocês podem ver, ó. Ele fica bem macio, ó. Agora aqui eu vou estar picando os pedacinhos dele, né? Ele fica bem macio, ó. Doce, ó. E quem vai estar experimentando doce? Como sempre, né? A barca custosa sempre fica pra quem? Pra mim, né? Deixa eu experimentar aqui, ver se colou, né? Ó o bacinho, ó. Ó o delígio. Esse doce aqui, gente, é muito fácil. Porque, às vezes, você fala assim, ah, mesmo visita. Ele é rapidinho, ele faz. Igual aqui o meu, demorou mais ou menos uma hora aqui pra esfriar. Mas, desde uma hora, você faz esse doce. É visita, fala, ah, tô indo. Então, você não tem uma sobremesa? Essa aqui é uma sobremesa muito rápida. Simples e fácil de fazer. E muito gostosa. Às vezes, a dona tá coxada de serviço, né? Esse doce aqui é... É rápido pra fazer, aí não dá trabalho. E assim vai. Pessoal, aqui está o nosso doce picadinho. Vocês podem fazer aí, que vai ficar uma delícia. Mesmo se o moridão estiver perto pra experimentar, vai ficar bom do mesmo jeito, viu? Agora, eu sei. Você fala aí, não vai lá nos prever. É, só vou dar uma dica. Vocês têm que untar a forma bem com o margarino. Porque se vocês untarem bem, ela não vai conseguir virar a forma. E esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, comentem, compartilhem. Ajude a gente a divulgar o nosso canal aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.